CROX GAMES Fica ligado em tudo que nós vamos postando Porque é gameplay todo dia Todo dia tem um videozinho Para você, ataque rumo ao castelo de Hades Aí está falando que nesse capítulo Tem algumas exceções e tudo mais Que vão ganhar alguns bônus Lembrando a vocês que em enredo de reencarnação Eu só gravo as batalhas Não gravo a história Porque ela demora um pouquinho demais E também, às vezes Dá umas travadinhas aqui Porque eu uso emulador, beleza galera? Então, curtem aí as batalhas E lá no final eu volto para comentar Assista até lá Tamo junto! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tiver alguma dúvida em qualquer batalha, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar a você a passar, beleza? Tamo junto, é nóis, é Crocs Games! Tchau, tchau.